DJ Djalma Aê menor da pica-sousa ligada DJ Papu, cachorro, é ele? Aê, DJ Djalma Aê, DJ Djalma Aê, DJ Djalma Aê, DJ Papu Vai travando com a rabita Vai sentando com o popô Vai senta, vai senta, vai senta Vai senta, vai senta Vai senta, vai senta Vai senta, vai senta, vai senta Vai senta, vai senta, vai senta 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 Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta E te chamo de caderno Eu vou botando, 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 botando o cufão E dizemos, dizemos, dizemos de cada E dizemos, dizemos, dizemos de cada DJ Papu, cachorro, é ele E aí, DJ Dizalma E aí, DJ Dizalma E aí, DJ Dizalma E aí, DJ Papu Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Que isso, novinha não para Que isso novinha na para hora das novinha vir Cana Cana Busk cana Busk cana Busk cana Busk cita na Befa Eu vou botando o cupão E te chamo de cadeia, eu vou botando, 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 botando E te chamo, e te chamo de cadeia, e te chamo, e te chamo, e te chamo de cadeia Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito